Se eu tô pegando o show aqui Olha só que o cabelo que fez aí Olha nós aqui no peito, peito Olha nós aqui no peito, peito Antes nós já tava aqui na gata, tô com guarda Antes nós já tava aqui na gata, tô com guarda Tinha tava no show, ia, 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 ia Elas tão assim, ia, 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 ia Elas tão assim, ia, 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 ia Isso é muito perigo, hein? Tinha acabado a cerveja, ia, ia, ia Elas tão assim, ia, 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 ia Elas tão assim, ia, 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 ia Isso é muito perigo, hein? Olha nós aqui no peito Olha nós aqui no peito, peito Antes nós já tava aqui na gata, tô com guarda Antes nós já tava aqui na gata, tô com guarda Amor e gente! Olha e trouxe pra rodeios Olha e trouxe pra plateia E viva, 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 asentou peia E trouxe pra rodeios E viva, viva, asentou peia Viva, viva, asentou peia Coisa linda demais, hein? Coisa linda demais, hein?